Oi, gente! Saudade de vocês, viu? Olha, mas não fiquem tristes, não. É porque às vezes falta um pouquinho de tempo. Vou tentar falar um pouco mais alto, porque tem muita gente que diz que quando põe no computador não escuta bem. Não sei nem se eu aumentei o volume. Ai, senhor! Então, venho trazendo um banho de sensualidade, um banho bem sensual. E esse banho serve pra homem, mulher, pra todo mundo, tá? Não tem uma distinção. Por exemplo, seu marido, seu namorado, sua noiva, seu caso, quem for seu companheiro ou companheira, está, assim, um pouco afastado, um pouco nervoso, né? Então, às vezes é falta de um incentivo, de uma luz, né? Por isso nós vamos tomar banho hoje, um banho sensual, pra eles ficarem assim mais... Não ficar nos nossos pés, porque não é essa a ideia, né? Não creio que a ideia seja ter alguém debaixo dos nossos pés, mas eles... Pra que o nosso companheiro ou companheira tenha mais atenção, assim, a gente, né? Então, vamos lá. Vocês pegam uma ou três rosas vermelhas, né? Uma ou três rosas vermelhas. As pétalas da rosa, né? Aí, põe de molho, no mínimo, meia hora. Pode colocar à noite e tomar de manhã, pode colocar de manhã e tomar à tarde, tá? Mas, no mínimo, meia hora. Quer tomar um banho rápido, por exemplo? Hoje é um dia muito indicado, que é o dia 11 do 11, né? É um sábado. Vocês podem tomar esse banho qualquer dia, menos sexta-feira, certo? Sexta-feira é um dia a mais que a gente fica de recuado, né? Vamos dizer assim, dentro das religiões iorubanas. Pelo menos até aonde eu conheço, tá? Vocês pegam uma... Pegam pétalas de uma ou três rosas vermelhas. Coloca de molho, no mínimo, uma hora. Tá? Quando passar esse tempo, esfrega as rosas. Aí vai sair aquele caldo, aquele... A água vai ficar vermelhinha. E aí vocês comam, apertam assim no coador. No coador que eu falo, é uma peneira, né? Não é um coador de coar café, não. Que não pode misturar esse banho com café, pelo amor de Deus. Que café eu não tomo banho. Café é coisa de... É outra coisa. Então, não vamos falar disso agora. Tá? Numa peneira, né? Eu falo coador porque a gente já tá cansado de usar o nome coador. Numa peneira, coa. E aperta assim um pouquinho pra que saia a água das pétalas. Reserva o lar. A reserva ao lado, no papel, essas pétalas. Porque a gente vai colocar essas pétalas no matinho verde, debaixo de uma árvore. Em um lugar limpo. Tá? Em um jardim. Não vamos colocar... Jogar na rua, não. Vamos colocar com carinho debaixo de uma árvore. Tira de quando chegar no jardim ou debaixo de uma árvore. Tira do papelzinho, coloca lá e vai embora. E aí, nessa água que passou na peneira, vocês vão acrescentar 3 ou 7 gotas de mel. 3 ou 7 gotas de perfume. Pode espirrar 3 ou 7 vezes também, se o perfume for desse perfume de spray. Tá? Tem que ser o perfume mais doce que vocês tiverem. É uma champanhe vermelha. Vermelha que a gente fala, às vezes, rosa, né? Uma champanhe vermelha ou rosa e glitter vermelho. Aí, mistura tudo bem, com carinho, imaginando, mentalizando, você é doce. Esse banho serve pra sensualidade. Tanto pra você ter seu companheiro, se você já tem pra ter seu companheiro mais amável, mais doce com você. Tanto serve também pras meninas que trabalham na noite, pra que venha bastante cliente. Eu tomo esse banho também. Esse banho é bom não só pra atrair o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira, mas também serve pra atrair cliente de todas as formas. Entendeu? Quem tem comércio em si, ou quem trabalha mexendo com dinheiro, com produtos, pode tomar esse banho? Pode. É muito bom. Certo? Então, aqui são 5 ingredientes. É a rosa, as pétalas de rosa vermelha, é o mel, o perfume, o glitter e o champanhe. Tá? O champanhe é a síndra que a gente chama no Brasil, né? A rosa. Toma esse banho e põe uma peça de roupa, uma peça íntima que seja vermelha. No caso da mulher, é uma calcinha. No caso do homem, é uma cueca. Não tem uma calcinha, pode ser um sutiã? Pode ser um sutiã, que seja uma peça íntima. Põe e já sabe, tem que ter o resguardo de um dia, não pode ter sexo, não pode ficar em barbebendo, né? Naquelas bebedeiras. E... É... Não pode ficar encruzilhada, nada disso. Apesar que é um banho das bombogilhas, é um banho das rebaras, das padilhas, das bombagilhas, Mas você não deve ficar na encruzilhada. Evite botar roupa preta ou vermelha. A calcinha vermelha é uma coisa. E a roupa preta ou vermelha, isso já é outra coisa. Não se deve colocar uma peça íntima vermelha. E pronto. Tá bom? Vocês vão ver que vocês vão ficar doces. Ah, outra coisa. Se vocês acham que é filho do Oxóssi, que o Oxóssi tem um óculos com mel, Vocês não devem colocar mel. Aí coloca açúcar. Põe cinco punhados de açúcar. Ou três, ou cinco, ou sete. Certo? E vocês vão ver que vai ficar tudo doce, vai vir cliente, vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço a todos e vamos pra frente. Eu espero gravar mais vídeos hoje. Não sei se me vai dar tempo, mas eu tentarei fazer o possível. Tá bom? Pra que vocês tenham esse tempo de dias que eu não gravo. Pelo menos você tenha mais vídeos aí hoje. Dá um abraço. Não se esqueçam de dar um like, de se inscrever no meu canal. Ou então apertar o sininho. Se vocês quiserem receber notificação a cada vez que eu gravo um vídeo. Tá bom? Ficando por aqui. Um abraço. E vamos tomar esse banho hoje. Que é dia 11 do 11. É um sábado. Dia das bombogiras. E vai dar tudo certo. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.